Oi galera do canal, beleza? Beleza? Olha, ontem eu fiz um vídeo aí, né, que importante é a saúde, correto, né? Hoje, olha, eu tô aqui, né, eu vim parar aqui no postinho de saúde, porque eu não aguentei, né? Ah, esqueci. A gripe, né? A gripe, e vai ser furado de novo, pelo jeito. Né? Não, ela só vai furar ali, graças a Deus. Você quiser ir lá em cima? Não, não precisa furar mais não, chega. É, o primeiro ali só deu uma furada ali. Então, gente, fica o dito, né? Cara, trabalhar é bom, sabe? Mas temos que cuidar da saúde ontem, eu fui trabalhar na barra. Tem um vídeo aí que eu fiz ontem falando, né, que é o sucesso, mas hoje, infelizmente, aí, traduzindo, eu peguei uma dengue. Tem uma dengue, mas já tô aqui, já no processo aqui, já, de restabelecimento, tá bom? Depois eu faço mais informações pra você.